7 minutos, vamos ao nordeste do país agora, a Verena Veloso está na linha com a gente para falar a respeito do rompimento da mina da Braskem em Maceió, começou a romper de fato, ontem ali por volta da 1h da tarde e inclusive teve já pronunciamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, falando principalmente a respeito de todas as pessoas que foram direta ou indiretamente afetadas pelo rompimento dessa mina e a Verena Veloso tem mais detalhes para a gente. Diga, Verena, boa tarde. Oi, Fábio, boa tarde para você, para o Renan, para todo mundo que acompanha a nossa programação, exatamente, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, afirmou que mais de 200 mil pessoas já foram afetadas direta ou indiretamente por esse problema em uma das minas da Braskem lá em Maceió. Hoje ele afirmou que vai cobrar à empresa o pagamento de indenizações justas às famílias atingidas. A Braskem diz que já pagou mais de 4 bilhões de reais em indenizações para moradores e comerciantes e que a área onde ocorre o afundamento está desocupada desde 2020. Também nesta segunda-feira, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, solicitou uma audiência com o presidente Lula para tratar sobre o assunto. Como você falou, Fábio, ontem a da mina 18, que é o foco do problema, se rompeu depois do solo afundar mais de 2 metros desde o final de novembro. A área no entorno da Lagoa já estava desabitada e nenhum morador foi diretamente atingido pelo rompimento, mas técnicos do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas avaliam, na verdade, se houve uma contaminação da água depois da ocorrência. Lembrando também que pelo menos 14 mil imóveis foram condenados nos cinco bairros prejudicados pelo rompimento, pelo risco de colapso, enfim. E um hospital psiquiátrico, uma central do SAMU e escolas também foram desativados. Nós seguimos monitorando essa situação por aqui. Renan, Fábio, volto com vocês. Obrigado pelas informações, Verena. É uma situação bastante complicada, né? Tem muitas pessoas e até de um jeito importante, enfim, se posicionando, falando, olha, essa área, a área do Mutange, fica distante da área turística de Maceió, ou seja, continuem vindo para a capital alagoana e é uma cidade que depende do turismo. É uma cidade belíssima, com praias belíssimas, né? Uma coisa que você não encontra em todas as cidades capitais brasileiras que tem litoral, né? Uma praia tão bonita assim. Mas essa área do Mutange, perto da Lagoa do Mundau, é também uma área importante para a economia da cidade. Muita gente trabalha com a pesca ali naquela lagoa. A gente conversava com um morador da região, atingido por esse afundamento do solo, ocasionado por essa exploração da Braskem, e ele falava dos impactos para aquela comunidade local, para as pessoas que vivem por ali e também para as que dependem da pesca naquela região. E não só na cidade de Maceió, mas em outras cidades da grande Maceió que ficam no entorno da Lagoa do Mundau. Então, é importante o aspecto econômico do turismo, isso é sim relevante, mas tem também um outro aspecto também econômico que diz respeito a essa região que fica distante das áreas turísticas e é importante para a vida daquelas pessoas na capital alagoana. Sem dúvida. E com relação especificamente a esse problema das minas da Braskem, o problema surgiu lá em 2018, começaram a surgir as primeiras dúvidas a respeito da sustentação de todas essas minas por lá. Essa é a mina 18, mas são outras tantas que ficam ali na mesma região e os especialistas dizem o seguinte, não dá para saber se uma está interligada à outra por baixo, talvez esteja, e aí outras minas também estariam comprometidas. Por isso, toda aquela gente foi retirada de lá. E a gente, um tempo atrás, aqui no Entre Nós Mesmo, conversou com o prefeito de Maceió, ele falava que desde 2018 já pelo menos 60 mil pessoas foram retiradas daquela região. Esse número já é absurdo, se você pensar em 60 mil pessoas diretamente atingidas, retiradas daquela região. E fica mais absurdo ainda quando você faz a proporção, Maceió tem um milhão de habitantes, 6% da cidade foram atingidos por esse problema na mina da Braskem. O governador Paulo Dantas chega a falar agora em 200 mil pessoas direta ou indiretamente atingidas. É muita gente na proporção em relação ao número de habitantes de Maceió, é impressionante. E se isso não for suficiente para sensibilizar as pessoas, eu trago sempre um exemplo que é do CSA, time da região que fica ali e também foi desapropriado. Então você imagina, a pessoa aqui de São Paulo, torcedora do Tricolor Paulista, do São Paulo Futebol Clube, e de repente o São Paulo não pode mais ficar no Morumbi. Ou o torcedor do Rio de Janeiro, do Fluminense, ou nas Laranjeiras, não vai ter mais um time lá. A gente está falando dessa dimensão, desse aspecto cultural, afetivo, das raízes dessas pessoas, do time de futebol, de repente todo mundo tem que sair da região, porque o solo está afundando. Ao lado do CRB é o maior time de Maceió, é impressionante, é algo muito grande.